Olá, hoje eu vim fazer manutenção nas minhas plantas, mas como eu tive uma ideia, eu vou elaborar ela e depois eu mostro para vocês como vai ficar as plantas. Seja bem-vinda ao canal Jardim ALQ, meu nome é Ana Queiroz. Hoje eu mexi nas minhas plantas de folhagem, já fiz adubação, cortei alguns galhos, pudei elas e vou mostrar para vocês como está o desenvolvimento. Fique aí que eu vou mostrar também a ideia que eu tive, porque a gente muda é assim. A gente vai fazer uma coisa, quando chega lá na hora, já decide fazer outra coisa diferente. Olha como está aqui a bagunça. Já percebeu? Então fique aí para você matar a sua curiosidade aqui das plantas. Eu resolvi, meu povo, mudar este cantinho. Vou mostrar para vocês como ficou. Aqui eu tinha mais plantas, vou ver se eu consigo adquirir a foto de antes. Eu acho que eu ainda tenho aqui no meu celular. E eu gosto sempre de estar mudando algumas coisas nas minhas plantas. Eu cultivo aqui a espada de Santa Bárbara, que eu acho muito linda. Inclusive o papai encontrou ela no lixo. Encontrou ela feinha. E olha como ela está linda agora, essa espada de Santa Bárbara. Já quero pedir perdão por causa do barulho. Moro perto de uma mata e está ventando muito aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, o vento aqui é intenso, porque eu moro perto de Ígarapé, perto dessa mata maravilhosa. Aí é sempre ventando. Aí sai o barulho às vezes aqui no vídeo. Não vou deixar de gravar para o canal por causa disso. Só estou avisando. Muito linda esta paisagem, né, meu povo? Voltando aqui nas plantas que eu cultivo. Esta planta aqui é o costo. Eu encontrei dificuldade de cultivar esta planta aqui na minha casa, no vaso. A primeira vez que eu plantei, eu tirei todas as folhas dela. E ela não conseguiu enraizar. Agora, a segunda vez, eu resolvi deixar as folhas. E olha, ela já enraizou, porque está saindo folha nova. E conforme ela for crescendo, eu vou descartar essas folhas antigas. Também cultivo nesse cantinho a planta de bolha, que eu acho muito linda ela. Quero ela com as folhas grandes. Aí eu coloquei ela neste tutu. Porque com o tempo, a planta vai crescendo e vai enraizando no tutu. Olha, eu utilizei só uma madeira e ela vai enraizando. Mas a primeira vez eu amarrei. Depois ela vai crescendo e vai enraizando sozinha. Olha aqui. Ela agarradinha aqui no tutu. Ela está ficando linda. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem como está linda. Cultivo também a monstera. Inclusive, ela estava muito linda. Mas eu fiz uma limpeza aqui, uma adubação, mexi nela e ela caiu aqui do tutu. Mas eu fiz um corte aqui e ela vai começar a crescer e vai enraizar sozinha. Cultivo aqui também a zeppice acupriata, que todo mundo é apaixonado por elas. Mas, inclusive, eu tenho muita vontade de fazer, tipo assim, que nem doação para os seguidores aqui de epice acupriata. Não sei quando eu vou poder fazer isso. Mas olha como é linda a flor desta tapete de rainha. Esta é outra tapete de rainha, porque cada epice acupriata, ou tapete de rainha, ou laço de amor, que é o nome popular que essa planta recebe, ela tem o nome. E esta daqui é a costela de Adão, por causa dessas nevuras na folha dela. Ela sempre está com flores. No momento, agora, ela não está com intensidade de flores, mas eu acho que ainda tem a foto aqui no meu celular e vou deixar para vocês verem. Esta outra aqui é a mesma desta daqui. Eu só fiz a muda. E aqui é a monete. A florzinha dela é amarela. Aqui é outra costela de Adão. E a jiboia prateada, que não é jiboia prateada. Vou deixar o nome científico dela aqui no vídeo. Aqui é outra variedade de tapete de rainha das folhas pequenas. E as flores também é pequena. Não sei se eu tenho foto para deixar aqui para vocês, porque às vezes enche a memória do telefone, aí eu saio excluindo as fotos. E esta outra aqui, mudando algumas coisas, eu cortei ela. Eu estava muito cheia, eu cortei. Pratei algumas folhas, não sei se enraizou, que às vezes dá certo, mas não dá ótimo. Não deu certo. Não conseguiu enraizar, às vezes acontece isso. Essa eu não sei, também não conseguiu enraizar. Às vezes acontece de você plantar as folhas e ela não conseguir enraizar. É normal, faz parte do cultivo. Aqui também tem a peperônia de folha para enraizar. Não sei se vai dar certo. Uma vez eu fiz e deu certo. E a ideia que eu tive, meu povo, é este varal para cultivar as minhas folhagens. Também tem efície acupriata aqui. Eu chamei meu pai, meu pai aceitou a ideia. E juntos a gente realizou este varal aqui para colocar as minhas plantas. Aqui eu estou cultivando, isso aqui é a jiboia. Ela é meia chatinha, ela está grande, mas eu enrolei os galhos dela aqui. Vou esperar ela crescer novamente. Não quis cortar. Aqui também tem efície acupriata. Aqui é outra jiboia, é neon, epícia acupriata, peperômia. Aqui o filodendro. Aqui também tem um epícia que está crescendo. Aqui é outro filodendro. O meu lambarim, que inclusive estou ansiosa para que ele venha ficar pendente aqui. E esta sanabaia que eu encontrei no lixo. Ela está em desenvolvimento. Espero que ela venha ficar bonita. Eu encontrei outra. Fiz um substrato muito legal. Acho que tem vídeo aqui no canal. E ela ficou linda e eu dei para uma colega minha. Esta é a jiboia tradicional. Aquela considerada brasileirinha. É a mesma que está ali no tutor. Se você cultivar ela no vaso, ela vai ficar pendente com as folhas pequenas. E se você resolver cultivar ela no tutor, igual eu estou cultivando aqui nesse cantinho, ela vai ficar com as folhas grandes. Fica linda a folha dela. E aqui, meu povo, é a azepícia acupriata, que eu fiz muda dela esses dias. Plantei alguns laços. É várias variedades só num vaso só. Eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de ver o colorido das flores, das tapetes de rainha. Aí eu coloco a epícia acupriata da florzinha amarela, vermelha. E cada um aqui tem um ID. Tem a iracema, tem a fire, tem a costela de adão, tem a silvia. Tudo plantado aqui para desenvolver e ficar lindo. E aqui é um vaso que eu fiz com vocês. Deixa aí nos comentários, meu povo, se você gostou desse varal de plantas aqui na minha casa. Espero que você possa curtir. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E se inscreva neste canal. Beijo, meu povo, que Deus abençoe o nosso dia.